Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje, a gente vai fazer um passeio com os doguinhos no parque. Primeira vez que a gente vai para o parque com eles. Vamos ver como é que vai ser. Começamos o passeio. Por aonde? Por aqui, já está mais perto. Vem para cá, para cá. Então, mas assim, você passear com ele assim, no dia que ele escapar... Ele não vai escapar. Não vai escapar. Você tem que fazer assim, ele tem que saber que ele tem que andar com você, não sozinho. Vem, vamo, vamo, vamo. Vamo. Vamo, vem. Ai, que bonitinho. Ai, que fofo. Devagar, Fred. Vem, Otávio. Vem, Otávio. Ele quer com você. Lave os dois. Vem, Fred. Vem, Fred. Vem, Fred. Vem, Fred. Olha o Fred correndo. Ai, o Fred. Ai, ele fugiu. Vem, aquele bicho. Não. Vai, correu, correu. Correu, papai. Vem, Fred. Vem, vem, Fred. Vem, vem, Fred. Vem, vem, Fred. Pede aí. Vai, eca, eca. Vai, eca, eca. Vai, eca. Vai, eca. Vai, eca. Vai, eca. Vai, eca. Vai, eca. Pausa da água. E ai, a gente descobre que o que é. A ração. Pote. Tá vazio. Cai tudo aqui dentro. Vamos comer. Pimenta? 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 Pimenta. Ai, meu Deus! Tomi o meu! Yeah! Toma? Pimenta? Quero água. Solta ele do negócio. Ele não vai fugir? Toma. Fred. Não quero isso. Eu quero explorar o lugar. E esse é meu bem. Ah, o olho pulou. Viu? Olha a cara do Fred. Sabe o que fez errado. Não é para fugir. Não é para sair daqui. É para ficar aqui. Viu que ela queria ser? Deixa na coleira. Segura a coleira dele. Vem, Otávio. Salva, Otávio. Eita, eita. Ó. Eles não querem brincar comigo. Não. Fred. 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 Vem, Otávio. Vem. Otávio. E aí, liga para mim. Vem, gordo. Ó. Vamos. 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 Vem. Aqui, ó. Agora o gordo quer brincar? Quer nada. Então, tchau. Tchau. Vem, Otávio. E a gente que não sabe passear Fica aqui, ó. Olhando. Aqui, ó. Para lá. Aqui, aqui, aqui. Ele é meu, papai. Tchau. Ó, o que foi? O que foi, Otávio? O que foi? O que foi? Não, não está na sua vez de passeio. O que foi do Fred? Deixa o Fred passear um pouquinho. Fred, 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 aqui. Aqui, ó. Vai lá. Vem, Fred. Ai, que dor. Que dor. Ai, que amor. O que foi, Otávio. Ele morreu. Você escutou ali? Eles choraram? Uhum. Você vai passear, não é ele que passeia com você. Eu sei que passeia com ele. Vamos lá, deixa o adestrador, papai. Bom, na aula de hoje, vamos aprender como passear com um cachorro. Vai, demonstra aí. Normalmente, você separa a briga entre os dois, né? O indivíduo número um. Por que ele é o? Porque foi, obviamente, o primeiro, né? Hum. Perceba que ele está com a pupila meio dilatada. Isso é normal. A primeira coisa que devemos fazer é chamar a atenção do indivíduo. Chamamos a atenção. Aproveitamos do... O indivíduo. Aí, chamou, né? Aí, o indivíduo percebeu que ele está sendo passeado, ó. Está sendo passeado? É. Está sendo guiado. Aí, você só... Aqui, ó. Aí, são tão indivíduos. Aqui, ó. Vem, vem. Ah, ah, ah. Eu vi vontade. O ganso. Vai cá, fora isso. Vem. Vem. Vamos ver se o Otávio pula. Pula nada. E aí? E aí? Vamos subir? Fim do nosso passeio. Os bonitinhos ainda estão aqui se enroscando. Mas é isso. Tchau.